Tá gravado. Tá começando agora. Começou a gravar. É... Xaloha, né? Xalão com aloha aí a todo mundo. Vou pegar aqui a recapitulação da demonstração. Estamos lendo o curso de linguística geral de Fernand Saussure. Pode jogar aí. Língua e fala. Saussure recapitula os três passos da sua demonstração. Primeiro. Dois fatores foram distinguidos no seio do fenômeno total que representa a linguagem. Um, a língua, langue. Dois, a fala, parole. Subsequente definição de língua. A língua é a linguagem sem a fala. Ela é o conjunto de hábitos linguísticos que permitem ao sujeito compreender e se fazer compreendido. Língua como fenômeno semiológico. Segundo. Como a primeira definição deixa ainda a língua fora da sua realidade social, se torna necessário compreendê-la enquanto fenômeno semiológico. Subsequente definição de língua. Não há língua sem uma massa falante. Embora pareça o contrário, a língua não existe fora do fato social, porque ela é um fenômeno semiológico. A sua natureza social é um dos seus caracteres internos. A sua definição tem, pois, de incluir duas coisas separáveis. Língua, langue, e massa falante, parole enquanto um todo social. Língua no tempo. Terceiro. Na segunda definição, a língua é viável, mas não viva. Aí não se levou em conta senão a realidade social, não o fato histórico. Subsequente definição de língua. A língua é fruto da ação do tempo que se combina com a ação da força social. O signo pode ser habitário, mas isso não faz da língua uma simples convenção modificável ao critério dos interessados. A língua não é livre porque o tempo dá amplo espaço para que as forças sociais exerçam sobre ela seus efeitos. Com isto, se chega ao princípio de continuidade que anula a liberdade. Mas a continuidade implica necessariamente a alteração, o deslocamento mais ou menos considerável das relações entre significado e significante. Pronto, valeu. Eu vou passar agora já a botar aqui o texto em francês. Pronto, para mostrar aqui como está. Pronto, ele está aqui já dando o mapa de como vai ser. A gente tem esses pontos, não é? Está aí um. A gente vai lendo pelas secções. Elas mais ou menos grandes. Como vocês vão ver, não é? Ele tem exemplos, tem coisas que são sempre interessantes de ver. A gente aprende por isso. E a gente pode ver tudo de uma visada só, porque assim a gente vai tendo também a noção do contexto. Pronto. Eu estou a gostar também desta nossa maneira de fazer agora, porque a gente tem reparado que a gente tem lido, primeiro de maneira consistente, temos lido mais. Mais, mas num sentido até qualitativo. Pronto. Então, Jorge, quando tu quiseres, pode subir. Ok. Deixa eu só mandar um recado aqui para a Cecília. Ela esquece. Ah, ela me... Não, não se esqueceu. Posso já avisar. Ela me avisou que não pode vir. Ah, está bem. Olha, la linguistique statique, el chapitre 3, y la linguistique evolutiva. Olha, a primeira section, a primeira section, o primeiro paragraphe. A pão fina, 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 a pão fina. A dualidade interna de todas as ciências operando sobre as valores. A bem, poucos linguistas se doutes que intervencion dos factores de tempo é propres a criar a linguística de dificuldades. A pão fina, a pão fina, a pão fina, a pão fina, a pão fina. A pão fina, 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 a pão fina quase que constantemente sobre a successividade, mas quando ela vem a ocupar os estados fixos da Terra, ela não faz um objeto de vida, 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 não faz um objeto another's or guide de vida, não faz um objeto que fará pare de vidrios nems Conversement, la science des institutions politiques é essencialmente descriptive, E aí 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 E aí